Um vídeo que circula pelas redes sociais expõe a diferença de conduta de Lula quanto a família Sarney antes e depois do poder. Assista! Eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem, ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa, porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Minhas amigas e meus amigos do Maranhão, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos vocês a grande votação que me deram no primeiro turno e pedir que este apoio seja mantido neste segundo, para que a gente possa continuar nosso projeto de transformação do Brasil. Eu gostaria em especial de agradecer o apoio e a solidariedade que recebi durante todo o meu governo e nesta eleição de minha amiga Rosera Sarney, 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 uma das mulheres mais competentes da política nacional. Quero aproveitar para ressaltar a importância de elegermos Rosiana para o governo do Maranhão. É a certeza de uma parceria firme e produtiva para o bem do Brasil e do povo do meu querido Maranhão. No dia 29 de outubro, eu peço a todos vocês que votarem em mim, vote Rosiana, governadora do Maranhão. 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 De uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do Maranhão. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.